Com mais de 500 anos de história, o Brasil acumula um vasto patrimônio artístico e cultural. São obras que marcaram eras, como por exemplo o Teatro Amazonas em Manaus, os Arcos da Lapa no Rio de Janeiro e o Conjunto Arquitetônico da Pampulha em Belo Horizonte. E um dos órgãos responsáveis pela fiscalização e garantia de que tudo seja preservado é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que neste mês comemora 80 anos de criação. E em 2017, o Brasil comemora também os 30 anos de reconhecimento pela Unesco do Conjunto Urbanístico de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. A cidade foi o primeiro conjunto urbano do século XX a receber esse título. Para marcar as duas comemorações, foi realizada uma cerimônia na sede do IFAM em Brasília com a presença de autoridades e lançamentos de publicações, palestras e de um selo e um carimbo comemorativo dos Correios. Os eventos para celebrar os 80 anos da autarquia vão ocorrer durante todo o ano, além da entrega de 62 obras do PAC Cidades Históricas. É dever de todos a proteção do patrimônio cultural brasileiro, do órgão federal, do IFAM, mas também dos estados, dos municípios e principalmente o principal defensor desse patrimônio, que é a sociedade civil, porque é um bem que pertence a todos. Além dos patrimônios materiais tombados, os imateriais, como é o caso do frevo e da capoeira, por exemplo, também são reconhecidos como patrimônio cultural pelo IFAM. Atualmente, são 24 mil sítios arqueológicos cadastrados e 1.302 bens materiais e imateriais tombados ou registrados. Nada mais importante do que, nesse momento, a cultura brasileira render homenagem ao IFAM, a tudo que foi feito e a tudo que ainda vai fazer. Legenda Adriana Zanotto